Música Eu sou copilha e chileira Sã-mi găsesc un loc În placlete-a oameni mari Ea, tu ești-o unde Sã-mi aducă-n dar Pe-n ochii-n până-n dar Sunt o vești pe care am atât Trecând și-le vor când În fiecare zi Mai le-am fărbori Pești pe care să-l ascund Seara cânta voi Îngerii mântâni Și-n ochii mă trezesc Soarele-i pe timp Âmi găsesc un loc Mă-mă-mă-mă-mă-mă Spreiu-i pe timp Música Eu ar vrea sa fii o zi preu Eu gostei de um brilho de mim E eu gostei de um gostar Para ser um brilho de mim A minha vida é um brilho de mim A minha vida é um brilho de mim E eu gostei de mim O fiei dores vim, Mareu o seu povo vejo, De glória o seu rascunho, Se arrependo a dor, O anjo e o anjo, De dor do mal de seres, O soarele feliz, Amor em vida do amor, O amor, o amor, O que é o que é o que é? Música Música O meu Deus O meu Deus O meu Deus